Cortina? Não, é que eu não sei. É que eu tinha que ter o som. Eu tinha que ter o som e eu curti muito. É. Música Salve senhores cervejeiros. Hoje estamos aqui na fábrica da Santo Prazer. Acordamos bem cedo. Porque hoje a gente vai produzir a nossa cerveja. Ela vai ser produzida em parceria com o sommelier. Quem que é o sommelier Thiago? Vinicius Muñoz. Então vem com a gente. Música 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 seu trabalho, que faça isso e leva essa cultura cervejeira pro Brasil todo nosso e até pra fora do Brasil só tenho a agradecer a vocês a oportunidade e a levar a cultura nossa, que é cerveja boa de qualidade, pra fora abraço e parabéns pra todos vocês pessoal, se você gostou do nosso vídeo dá um like, se inscreve no nosso canal qualquer coisa, qualquer sugestão coloca aí nos comentários que a gente está vendo curte, compartilha o nosso conteúdo e aquela frasinha de sempre, maneira é isso aí galera, lembre-se beba menos, beba melhor cheers é um prazer valeu, município é um prazer Legendas por TIAGO ANDERSON